Presidente, eu estava assistindo atentamente a apresentação do professor Maragalleta, na parte final, no slide das questões transversais, ao meio ambiente, mas acho que o que eu vou dizer aqui sobre o meio ambiente se aplica a diversas outras matérias. Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da empresa está voltada exclusivamente, quase que exclusivamente por Covid, daqui a pouco para a Amazônia, o general Mourão tem feito vários trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiram ao Mix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau do judiciário, no dia seguinte. Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a Goiá, e mudando todo o regramento, e simplificando o nome, de IPHAN, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo, agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos, e deixar a AGU, o André não está aí, e deixar a AGU destervar, para cada pau que tiver, que vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma medida, a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica, para usar o Código Florestal, hoje já estão nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ações cidadãs públicas no Brasil inteiro contra a medida. Então para isso nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança, mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui, para simplificar, não precisamos de congresso, e coisa que precisa de congresso também, nesse fuso E que está aí, nós não vamos conseguir aprovar, agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta, sem parecer também não tem caneta, porque dar canetada sem parecer é caneta. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer, enfim, acho que essa é uma questão importante que estava aí nos slides, né? Você vê que a jurídica também está embaixo. Isso, exatamente. Só para o senhor exibir o seguinte, isso aqui é coordenação dos planos que eu sei que todos estão fazendo. O que vai ser possível executar ou não, vamos entrar naquelas, nas limitações que nós temos, e o que tiver conflito será levado a decisão do presidente. Agora, nós temos que andar com isso rápido, porque a queda do desemprego, o país está sem esperança, nós temos que fazer isso a dada. O pessoal da iniciativa privada está nos procurando, a gente tem que dar um rumo nisso aí. Bom, a ideia é essa. Me ligou agora de manhã, o Eduardo Gouveia Vieira, a Filjan, ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar a solidariedade, a ideia que nós temos, que já abriu o comércio. A desgraça que a gente está na frente, eu acho que o Paulo Gênes é legal, eu não sou economista não, vai ser uma porrada muito nova, você pode imaginar, não são apenas os informais, eu acho, abateu a 10 milhões de carteiras assinadas com o saco, e os governos estaduais não tem como pagar salário, não tem, mas metade do estado não tem mais como pagar salário mais. A desgraça está aí, eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado, vai querer empurrar, e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo, então essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo bígico, porque não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda, e todo mundo tem que estar ligado, não é apenas cuidar do seu ministério e essas pessoas vão tratando aqui, é tratando a questão política também. Certo? Então, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a toda uma porra. e sem neurose na minha parte. O campo fértil, para aparecer umas porcarias aí, levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. O terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desolho social e outras coisas a mais. Então essa preocupação todos devem ter. Não é, tá bom, o ministério fatura. Deu merda, não come o presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. E por ele resolver não ser, tudo bem. E depois foi tratado para ser ministro. Tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma filha dada e sempre está defendendo os problemas que ele tem. Então, não é o ministro, em peito aberto, enfrentar, entrar no cojudo dos leões. Mas não pode. Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação do Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar no Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou deter o rabo no meio da ferro. Zero. Zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta de ações, porra, dá sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com papaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte e aposta. Eu sou o chefe do projeto da Fora da Mata. Ponto final. O pessoal estava lá fora, dia do exército. E falei algo que eu acho que não tem nada de mais. Mas a repercussão é enorme. Ó, o AI-5. Cadê o AI-5? Acabou agora. O AI-5 não existe, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 4.2. É uma pessoa que não sabe interpretar a função. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Ah, vamos ouvir deputados, empresários, sei lá o que for. Agora, quando a Câmara fala lá dentro, homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e do lado lá, Fidel Castro, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, estou me lixando para aquilo? Não existe AI-5. Não existe. Artigo 4.2. Nós queremos cumprir o AI-5. Todo mundo quer cumprir o AI-5. E a ver necessidade de qualquer que os podentes pode, né, pedir as forças armadas, a gente intervenha para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política e aquele direito. Tira a cabeça e ela toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem, a minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho, e o resto de gente falando, não, tem que fazer essa parte. Então é isso que eu tento falar com você, que depois, num certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí que é uma crise, é uma crise. Não tem amor por essa pressão, por essa cadeia de presidência. zero, zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a conção, a liberdade, 10, e não aceita a golpe, 10. Também não aceita o contra-golpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que não sabem quem são, ficar aí naquela fervura de... Olha, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. O que vale por um lado, vale por outro. O que não vale por um lado, vale por outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Por isso que tá aqui, o próprio Brasil, mas também com a conversão. Por isso. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem gente, muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem o conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, diz gratamente, mas tem que falar. Pra não deixar subir a temperatura. Que é só porrada o tempo todo em cima de mim. E vou continuar ainda em qualquer lugar do Brasil. Ponto, se não é problema mesmo. Tá certo? Se eu não tivesse direito de viver, prefeitinho lá no fim do mundo, o jaguapoca com o prefeito, manda prender. Tem que ajustir a disposição. Se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso, abertamente. Não admitirmos prisão por parte do prefeito e do decreto. Tem que falar, mas fica quieto. E aquele direito aqui, todos os militares têm que falar isso aí. Não é só justa. Todos têm que falar. Não é ficar, deixa o bolo, toca o barco não e vamos em frente. Então é isso que eu atelo a vocês, porra. Essa preocupação, acordem para a política. E se exponham. Afinal de contas, o governo só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver que cair um dia, vai cair um tanto, uma bandeira justa. Não, por uma babaquice de exame antivírus. Pelo amor de Deus, porra. Eu até já bem claro, de uns oito anos para cá, quando pedia farmácia e manipulação, remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota o nome de fantasia, porque se for o meu nome para lá, porque o ASEM foi um cara manjado, tem três, quatro que vão manipular lá o medicamento, para mim ele é lá, porra. E assim é a mesma coisa, é a questão do vírus, entre outros. De acordo com o interesse, o cara dá negativo, ou dá positivo, e o vírus é que deu, vai para a contra-prosa, mas dá problema. E nós sabemos que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentiria negativo, eu de positivo, eu vi-se que jamais. A verdade é só estudar, é um apelo que eu faço a todos, que se preocupem com política, para não ser surpreendidos. Eu não vou esperar o bar começar a afundar, para tirar água. Estou tirando água, e vou continuar tirando água de todos os ministérios do Cante. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência. E eu tenho o poder, e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos, eu falo do Paulo Guedes, se tiver que interferir. Nunca tive problema, zero problema do Paulo Guedes. Agora, os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. poder ou até, porque não me dê informação.